Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Há mais de 10 dias do massacre no Compagia, a Secretaria de Administração Penitenciária liberou a entrada de alimentos não perecíveis para os internos de duas unidades prisionais da BR-174. A entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais da BR-174 continua bloqueada. A segurança ainda é feita por policiais militares e na rodovia o controle da Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária autorizou nesta quarta-feira a entrada de alimentos não perecíveis para os detentos do Centro de Detenção Provisória Masculino e Instituto Penal Antônio Trindade. O recebimento foi até às quatro da tarde. Esta mulher veio de Presidente Figueiredo, trouxe comida para o irmão. Eu trouxe macarrão, arroz, feijão, ovos, bolacha, pão, higiene pessoal, sabonete, escova, pasta. Já quem trouxe alimento para presidiários do Compagia não conseguiu entregar. Como esta senhora que veio do distrito do Cacau-Pireira. Não consegui levar comida para ele, que eu sei que ele está com fome. Isso me dói demais. Mesmo com a forte chuva que atingiu a capital durante a tarde, muita gente chegava por aqui. Apesar da liberação dos alimentos não perecíveis para os internos, os familiares precisam andar aproximadamente um quilômetro até as unidades prisionais. Isso já é um alívio para muita gente, porque as visitas continuam suspensas desde o dia 1º de janeiro, quando houve o primeiro massacre. Desde o dia que começou a rebelião. Ninguém vê. E nem tem notícia, porque não tem como falar com ele, né? Notícia não se tem. Sevemos agora para entregar a alimentação, que já foi uma grande força. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as visitas só devem voltar quando a situação nos presídios for normalizada. Presos, eles não admitem nenhuma consequência pelos atos que já cometeram. Que consequências são essas? Eles queriam receber visita já no primeiro final de semana? Não tem cabimento. Então, a coisa está andando como tem que andar. Não pode ser diferente. Na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste de Manaus, a movimentação também foi grande. Familiares estavam na fila desde as 6 da manhã para entregar alimentos. Olha, está devagar a fila. Aí até as 3 da entrada, quero ver se não deixaram a gente entrar. E um homem ficou ferido depois de um incêndio em uma casa na tarde de ontem, na comunidade Campo Dourado, na Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima estava dentro do quarto da casa e acabou sendo removida por vizinhos. Ele teve 80% do corpo queimado. Uma ambulância do SAMU foi acionada e o homem foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado. A polícia prendeu um dos integrantes de uma quadrilha especializada em adulteração e roubo de veículos. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Daniel de Oliveira, de 25 anos, era foragido da Justiça, especialista em adulterar chassis de veículos. Ele foi autuado em flagrante na própria casa dele, no Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Nós recebemos uma informação de onde ele estaria e que teria também um veículo, um carro e uma moto. Esses veículos clonados. Chegamos ao local e constatamos que realmente havia dois veículos. O Daniel já tem uma ficha criminal bem extensa. Desde 2012, vem praticando roubos a residências e principalmente roubo a veículos. De 2012 a 2014, praticou esses roubos. E em 2014, também se especializou em adulterar sinal identificador de veículo automotor. Algumas pessoas na cadeia indicavam ele para remarcar as motos e veículos roubados em Manaus. Na hora do flagrante, a polícia encontrou Daniel escondido debaixo de um berço de bebê. Ele responde a dez processos por roubo majorado, receptação qualificada e de adulteração de veículo automotor. O período de matrículas de alunos na rede pública para o ano leitivo de 2017 já começou. A tecnologia deve facilitar o processo. Eduardo precisa fazer a transferência das filhas de outro estado para cá. E fila para ele é uma palavra fora do vocabulário. É que agora basta um celular para resolver esse problema. Com essa facilidade do aplicativo, com certeza me ajudou bastante. O aplicativo Matrículas Amazonas foi desenvolvido para ajudar no processo de matrículas e transferências. O objetivo principal das secretarias, tanto da Seduc quanto da SEMED, foi realmente facilitar a vida das pessoas e proporcionar realmente com o uso da tecnologia, proporcionar esse conforto, essa facilidade e essa comodidade para a população. Com a novidade, as filas diminuíram. É que por enquanto mais de 44 mil pessoas baixaram o programa. Nesta escola municipal, por exemplo, onde estudam quase 1.600 alunos, as cadeiras estavam vazias. Eles buscam a internet, a web, o site da matrícula. E hoje nós estamos assim com o atendimento lento. Antes do aplicativo, os pais já tinham a opção de fazer o mesmo processo pela internet. A utilização da internet ou do aplicativo é apenas um adiantamento do processo. É que depois disso, o pai precisa vir pessoalmente à escola trazer a documentação do aluno. Aí que está o problema. Muitos esquecem os documentos. Às vezes o pai não tem em mão o documento da criança. Seja documento do registro ou seja comprovação de escolaridade. Caroline veio matricular os dois filhos em uma nova escola. Ana Letícia, de 7 anos, e Juan Lucas, de 4. Ela morava na estrada e agora se mudou para a zona leste. O problema é que ela esqueceu a transferência das crianças. Eu reservei a vaga aqui na cidade, mas eles estão pedindo a transferência da antiga escola deles. Não tem como eu ir lá hoje. Aí eu estou tentando resolver por aqui. Só lembrando que quem for utilizar a internet ou o aplicativo tem até três dias úteis para concluir o processo de matrícula junto à escola. Caso o prazo seja ultrapassado, o aluno corre o risco até de perder a vaga. Por isso, Rosilene trouxe todos os documentos da filha Vitória, de 7 anos. Vim tentar a transferência dela, né? Que eu não tinha conseguido ainda, mas agora eu consegui. As matrículas na rede pública de ensino começaram no dia 2, para quem é estudante da rede e quer fazer a transferência. O dia 13 será destinado para quem não estuda no ensino público e tem deficiência. De 14 a 20 de janeiro é o período para novos alunos. O dia 23 vai ser a data limite para quem deixou de resolver qualquer pendência. Esse ano, a rede municipal tem quase 47 mil vagas. Um aumento de quase 3% em relação ao ano passado. O governador José Mello anunciou nesta quarta-feira o repasse de 115 milhões de reais no programa de apoio ao investimento dos estados para a infraestrutura no Amazonas. O valor é referente à última parcela do contrato entre o Estado e o Proinveste no valor total de 517 milhões. Os recursos foram fundamentais para diversas obras, entre elas, a duplicação da M070 e a construção de delegacias na capital. O Ministério da Saúde reforçou as doses que imunizam contra a febre amarela em todo o Brasil. E nesse período de férias, quem for viajar precisa ficar atento ao cartão de vacina. Jaime procurou um posto de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela. O medo é porque o Ministério da Saúde de Minas Gerais divulgou que 14 mortes no Estado são investigadas por suspeita da doença. As pessoas têm que tomar consciência e se vacinar, na realidade. É uma necessidade e é um direito do cidadão, né? É uma questão de cidadania até. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. De dezembro até maio, é considerado o período mais comum da doença, porque é uma época de muita chuva aqui na região e aumenta o número de mosquitos. Mas muita gente não sabe e é que agora uma dose da vacina é válida por toda a vida e não apenas 10 anos. O Ministério da Saúde, ele preconiza hoje, basta uma dose da vacina contra a febre amarela a partir de 10 anos de idade, ela já é considerada imunizada. Não se toma mais de 10 em 10 anos como a gente tomava. Apenas uma dose já é considerada imunizada. Já a Diane vai precisar se imunizar porque na próxima semana viaja para Margarita, na Venezuela. É a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de ir até a Venezuela. A primeira vez fui somente até a fronteira e agora adentrando nos outros municípios. E é uma exigência do próprio país a vacina contra a febre amarela. Acredito que por questões de segurança, saúde e tudo mais, então eles exigem, além de tomar vacina, o cartão de vacina internacional para a gente poder entrar no país. Mas antes de viajar para outro país ou estado que tenha a recomendação das vacinas, a pessoa precisa fazer um cadastro na internet para poder emitir um certificado internacional de vacinação. Depois disso, é só ir no posto da Anvisa no aeroporto para retirar a carteira. É importante que a pessoa apresente um documento oficial com foto. Aqui no posto da Anvisa, o número de pessoas que vieram emitir o certificado internacional de vacinação diminuiu 85%. Em novembro e dezembro de 2015, foram emitidos mais de 6 mil certificados. E no mesmo período do ano passado, foram apenas 1.800. Uma das principais causas foi o fechamento da barreira. Porque a nossa demanda aqui, a nossa estatística nos mostra que 90% dos viajantes tinham destino à Venezuela. Então, isso impactou na diminuição. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. São 40 mil doses distribuídas em toda a capital. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho